É de sonho de pó, o destino de um sol, feito eu, perdido em pensamento, sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gimeira ou de nó, dessa vida, cumprida, a sol. O meu pai foi peão, minha mãe em solidão, meus irmãos perderam-se na vida, busca de aventura. Eu não sei rezar, eu queria mostrar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Ah, ah 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 Obrigado.